Amanhã desta terça-feira, uma comitiva formada por representantes, tanto de órgãos municipais como federais, esteve fazendo uma vistoria na Praça do Panteão. Está sendo toda reformada, a praça que fica em frente à Biblioteca Pública Benedito Leite. Nós estamos hoje fazendo uma vistoria ao Complexo de Obras da Del Doro. Estamos exatamente na Praça do Panteão, as suas alamedas praticamente já prontas. O maior volume de obras que já aconteceu nos últimos 30 anos, que está acontecendo hoje, no centro histórico, outros espaços já foram reformados e entregues para uma Praça Pedro II. Agora nós vamos, então, conversar sobre o que podemos fazer em termos de um esforço extra para que ainda, até dezembro, nós possamos liberar completamente nós e os parceiros envolvidos, o governo não está fazendo sozinho, é parte importante, mas temos parceiros aqui para que nós possamos, então, eu repito, colocar à disposição da população de São Luís do Maranhão e do Maranhão e do Brasil, esse importante investimento, essa importante obra. João Carvalho Junho para o Maranhão Acontece. João Carvalho Junho para o Maranhão